Quem gosta de Bob Marley? Leo Pitbull, chega aí Leo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Boa noite Muritiba Lá nas ruas o risco é maior Não se esqueça de nunca estar só Dignidade não é vaidade Onde estará nossa liberdade Não podemos pagar pela paz Consciência é cada um que faz Todo mal se apagará dos corações O amor se espalhará pelas nações Todo mal se apagará dos corações E eu falei pra nunca estar só Vamos dançar esse reggae, rapaziada Nossa, arrasta na área, hein? Lá nas ruas o risco é maior Não se esqueça de nunca estar só Não podemos pagar pela paz Consciência é cada um que faz Dignidade não é vaidade Onde estará nossa liberdade Não podemos pagar pela paz Consciência é cada um que faz Todo mal se apagará dos corações Mas nós sabemos, ó Deus, que com o tempo O amor se espalhará pelas nações Mas nós sabemos, ó Deus, que com o tempo Todo mal se apagará dos corações Mas nós sabemos, ó Deus, que com o vento E eu falei pra nunca estar só Boa noite, Muritiba! Somos a banda Força Arrasta Daqui dessa cidade Filhos da Terra Vamos nessa Sombra essa rapaziada E vou cantar Eu tô neném Tô neném Tô neném Tô neném Tô neném E vou cantar Eu tô neném E vou cantar 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 pra você Eu tô neném Tô neném Tô neném E vou falar Se alguém quiser Roubar a tua roupa Tô neném Tô neném Tô neném Tô neném Tô neném Vai sombem Vai sombem Vai sombem Vai sombem Oh tia! Tô neném Se inscreva no canal. E vou cantar. Tô neném. Tô neném. Tô neném. Tô neném. Tô neném. E vou cantar. Eu tô neném. E vou cantar. Cantar pra você. Tô neném. E vou falar. Se alguém quiser. Roubar a tua roupa. Dá-lhe também. Se alguém quiser. Levar teu apito. Quiser também. Teu pirulito. Tá tão bem. Algum põe a pipoca. Se alguém quiser. Levar teu sorriso. Tá tão bem. Faz tão bem. Faz tão bem. Faz tão bem. Tchau. 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 Reggae Music Viu, viu, viu Todo mundo vê Viu, viu, viu Todo mundo vê Mas não podem resolver, irmão O teu problema nem o meu Oh, meu Deus Eles dizem que vão mudar Mas é sempre a mesma história E as gente da gente está morrendo Por não ter o que comer A Babilônia é o sistema Que tenta nos destruir Vai de cesala as favelas Sem ter pra onde ir Viu, viu, viu Todo mundo vê Viu, viu, viu Todo mundo vê Mas não podem resolver, irmão O teu problema nem os meus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus E quem sabe vai responder aí, hein Viu, viu, viu 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 Mas não podem resolver, irmão O teu problema nem os meus O teu problema nem os meus Oh, meu Deus O teu problema nem os meus O teu problema nem os meus O teu problema nem os meus Oh, meu Deus O teu problema nem os meus O teu problema nem os meus Oh, meu Deus Todo mundo vê Todo mundo vê Viu, viu, viu Todo mundo vê Música Vibration 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 Vibration